Natal e Ano Novo sem comparação, Coelho Diniz! Peito de frango, só 8,99 o quilo! Frango a passarinho, é sadia, pacote 1 quilo, só 9,99! Asa de frango, só 8,99 o quilo! Lombo suíno, pernil suíno ou tolcinho de barriga, é frigoleste, é top para sua ceia ou para seu churrasco de Natal, só 12,99 o quilo! Lagarto bovino, é extra, é ideal para sua ceia de Natal, só 27,99 o quilo! Miolo da Alcatra, é o miolo da Alcatra, é top para seu churrasco de Natal, só 34,99 o quilo! Com essas ofertas, o seu Natal e Ano Novo estão garantidos! Vinho Casa de Montanha, só 6,99! Vinho Quintos, é 1 litro, só 10,99! Vinho Argentino Cantos, só 19,99! Vinho Chileno, é da Concha e Touro, só 24,99! E Taipava, é Megalatão, é 550 ml, só 2,99! Cerveja Pedra Puro Malte Lata, só 2,49! Cerveja, é Puro Malte, é esperta, é latão, só 1,99! Beba com moderação! Natal e Ano Novo, é no coelho de início, sem comparação!